Fala meus amigos do canal Sertão Nozestino Galera, um ótimo dia a todos vocês aí, galera Tô aqui trabalhando Em breve vou tá mostrando pra vocês aí, galera Tão fazendo uma porcica ali Pra iniciar a criação de suínos Tô fazendo um pouquinho de massa aqui Deixa eu mostrar, ó, ali, ó Já gastei, tô fazendo ali embaixo E vou tá mostrando pra vocês aí Amanhã eu faço um vídeo gravando e mostrando pra vocês E uma novidade aqui, galera Isso é Faro Parque A cachorrinha daqui da gente do sítio tava mojada Que nem eu falei pra vocês aí em um vídeo anterior E ela hoje Tá parindo aqui, galera Já pariu uma Né, loba? Vou mostrar pra vocês aqui, galera Ó Ó, pra isso, ó Cachorrinho pretinho Ela acabou de parir Ela ainda tá agoniada, galera Com certeza ela vai parir mais Começou agora É isso aí, meus amigos Se você não for inscrito no canal Se inscreve aí Deixa seu like E tamo junto Tô fazendo um pequeno vídeo aqui Mostrando pra vocês Nem esperava, galera Ela pariu hoje Mas olha pra aí, ó Nossa niga réia pariu, né? Né, loba? A niga réia de pai Tá parindo Ô, niga réia É isso aí, meus amigos Que Deus abençoe cada um de vocês E até a próxima Valeu Tchau